Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um pequeno trabalho Hoje é segunda-feira, segunda-ona né, e os ajudantes tem dois viu, tem dois na obra Nenhum dos dois vinha trabalhar hoje viu, e vocês não me perguntem o porquê E eu vim, já alimentei elas na obra viu, e eu fico impressionado com o amor dessa cachorra Olha, eu estou distante da obra, eu acredito uns 3 quilômetros, eu vim aqui no finalzinho do terreno Só para andar mesmo, só para andar, bater perna né, e olhar até onde os caras já botaram os postes Quando eu penso que não, olha quem vem atrás de mim, essa e a outra Kiara, elas estão aqui Eu vou registrar para a galera ver, botei comida, alimentei né, Kiara já tinha ido-se embora E meu xodó pega vem, quando eu penso que não, a cachorra está atrás de mim, latindo né Eu digo não, vou fazer só um pequeno vídeo aqui registrando e mostrando aqui essas lindas paisagens E perguntar para vocês, se vocês sabem o que é isso daqui ó Se vocês sabem o que é, se vocês já ouviram falar Eu já fiz muito, 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 muito isso aqui na minha infância Isso aqui é uma Arapuca, é uma Arapuca, se você não conhece, conheçam agora Isso aqui é do, olha quem subiu aqui é impressionante Eu estou gravando o vídeo, vem subir em mim aqui ó, para eu mostrar Eu mostrando Arapuca, se você não conhecia ainda Arapuca, venha conhecer aqui A galera do sertão do Nordeste, muita gente, muita gente, muita gente conhece Isso aqui é a famosa Arapuca A gente arma ela, levanta aqui, deixa eu tentar mostrar né A gente levanta ela, bota um milho de baixo Bota uma armadilhazinha Só que meu amor não vai deixar eu mostrar Bota uma recefada Espera minha vida Bota um negócio aqui, bota um milhozinho E vem, é, lambuco, codorniz Falar em codorna Me lembrei de meu mestre Gilson das Codornas Gilson das Codornas Tu pega Arapuca Tu pega Tu pega codorna aí em Arapuca Gilson das Codornas É resenha demais Meu mestre Gilson das Codornas Aí aqui a gente pega codorna com eles Pega lambu, pega pássio Todo tipo de pássio né E eu achei interessante que eu nunca mais tinha visto né Quem me conhece sabe que eu sou Sou da roça, nasci e me criei na roça né Vim para a cidade Já tenho aí Quase 30 anos né Moro na cidade Mas nunca esqueço minhas origens Da Arapuca Eu ultimamente Eu não estou virando para o apresentador E a galera está procurando Porque não está virando mais para o apresentador E tal né Está aqui O apresentador De vocês E o trabalhozinho de hoje é bem curtinho Curtinho, curtinho É só para atualizar mesmo E mostrar e dizer porque Não trabalhei né Só por isso mesmo Disse aqui no finalzinho do loteamento E estou mostrando para vocês Quero mandar um abraço aí para meu amigo Escobar Eu estou resistendo aqui Escobar Mas não apareceu nenhuma cobra não Porque se tivesse aparecido uma cobra Eu estava desejando para você É... Jerusa Eu não sei se Se Escobar vai ver esse vídeo né Mas eu sei que ele vê Ele não comenta mas ele vê Se ele não vê você diz a ele que Eu encontrei uma cobra Para ele aqui No terreno aqui Viu? Estão caçando meus amores Estão caçando minhas vidas Minhas princesas Estão caçando Estão Estão caçando Lembrando pessoal Quem quiser ver os stories Das alimentaçãozinhas dela Está lá nos stories É só chegar lá E ver viu E elas estão caçando aqui E aqui Não estou caçando cobra não Viu Escobar O jogador Escobar Estou falando do original Porque tem um jogador ruim aí O falso E tem o original Estou falando do original Não tem cobra aqui Nem eu estou em busca de cobra Viu Escobar Eu só vim dar um passeio Aqui no loteamento E Não é que eu me lembrei de cobra Eu me lembrei de você Quando a gente entra Nesses matos aqui Viu Está entendendo Escobar? E o trabalho de hoje É só esse mesmo Tchau e obrigado